Nesse espaço por onde andei Já nem sei quantas vezes passei Que até me pus a duvidar Será que é em mim que falta humor? São Paulo, até quando você vai me deixar Solando? Vai me deixar solando? São Paulo, até quando você vai me deixar Solando? Vai me deixar chorando? São Paulo, pra você eu me despi Eu menti, perdi a hora E a chave de casa Depois filosofei Será que é em mim que falta amor? São Paulo, até quando você vai me deixar Solando? Vai me deixar solando? São Paulo, até quando você vai me deixar Solando? Vai me deixar chorando? São Paulo Música São Paulo, tá tudo, você vai me deixar solando Vai me deixar solando São Paulo São Paulo, tá tudo, você vai me deixar solando Vai me deixar chorando São Paulo Pra você eu me despi Eu fervi Perdi a hora E a chave de casa Depois eu acordei Me levantei Na praça por do sol